Deus abençoe e também as boas-vindas a todos os irmãos aqui da igreja. Alguns anúncios para esta manhã, e o primeiro deles é que amanhã tem uma celebração aqui de um casamento, o casamento do Marcos e da Raquel. Então amanhã a comemoração, toda a igreja está convidada, se você não recebeu o papelzinho que era para trazer um prato de comida, traga um drink, essa é a organização da cerimônia que passou para nós. Então você traz uma bebida, toda a igreja está convidada, uma hora da tarde aqui no salão ao lado, vamos celebrar essa união. Departamento Ministério da Mulher, hoje às duas horas, o Ministério da Mulher está promovendo uma visita à irmã Alicia Piedade. Então você que quer ir visitar a irmã, fale com a Aeni, as duas horas estarão saindo aqui da igreja para essa visitação. Também o Ministério da Mulher comunica que domingo que vem tem o piquenique do Dia das Mães, que vai ser às 10 horas. O Brian tem uma foto aqui do lugar onde é, é no Watt Park, não sei onde é isso. Ah, está ali, né? Lavanda Bay, também não sei onde é. Mas se você não souber, fale com a Aeni, 10 horas, então é piquenique do Dia das Mães, domingo que vem. E agora, tem mais um... Ah, o Brian tem um vídeo do Inspire, que vai acontecer no dia, o vídeo vai mostrar aqui. A conferência pediu para a gente passar na igreja, então vamos assistir, são apenas 35 segundos. Jesus calls us to be disciples who make disciples. But sometimes the word disciples brings to mind fishermen and tax collectors. But we're all disciples. Disciples are doctors, sparkies, ambos, cleaners, teachers, engineers and lawyers. Disciples are Sabbath school, pathfinder and youth ministry leaders. Disciples are followers of Jesus, growing in their relationship with Him, who invite others to follow Jesus as well. Join us at Inspire, October 7 to 9, where we will grow together in discipleship. Ok, então dia 7 ao dia 9, o Inspire está aí o recado da conferência. A Aeni também me lembrou aqui para o piquenique do Dia das Mães, domingo que vem, cada um levar o seu alimento, seu prato de comida, sua bebida, então todos lá. Share. Como é que é a palavra? Compartilhar, isso. O Departamento da Música, hoje tem bastante recado, desculpa irmão, mas a gente tem que passar os recados aqui. O Departamento da Música está fazendo uma pesquisa, que eu vou chamar o Marcelo. Ele vai explicar um pouquinho mais o que o Departamento da Música está fazendo na nossa igreja. Bom, vocês devem ter recebido uma mensagem no telefone celular de vocês agora. Quem não recebeu a mensagem, comunica a Nicole, porque o contato de vocês não está atualizado. Então, eu tenho gostado muito de tocar na banda, e eu acho que a banda tem tido o prazer de estar aqui toda sexta-feira ensaiando e vindo aqui para sábado. E muitos de vocês têm procurado a gente e falado, olha, pode tocar aquela música? Pode tocar aquela outra música? A gente pode tocar qualquer música. Mas é legal que... É, vocês entenderam bem qualquer música. Que fique bem claro. Mas, para a gente se organizar com uma certa antecedência, o ideal é que a gente saiba e planeje para o ano inteiro as músicas que a gente vai fazer. Então, a gente vai ter uma reunião hoje à tarde com toda a banda, a gente vai levar os instrumentos e passar algumas músicas que já foram pedidas para a gente. Então, o que a gente fez? Criou uma pesquisa, mandou o endereço para vocês, um SMS para vocês. Se vocês não receberam, nos comuniquem que a gente passa. Nós recebemos alguns durante a semana que já colocaram na newsletter, passou por conta da newsletter e passou para a gente. Mas a pesquisa só para saber quem pediu, colocou o nome, telefone, etc. Passa no próximo. E o que a gente fez é o seguinte, nós colocamos todas as músicas do Inário. Se você não lembra qual é a música, tem todas as músicas do Inário, 600 e tralala. Você só precisa saber o seguinte, você gosta ou você não gosta, tanto faz. Só se você não precisa colocar todas. Mas o que você mais gosta, coloca ali. E a gente vai levar em consideração para tocar. Os CDs jovens também. A gente colocou todos os CDs jovens desde 92. Você fala assim, cara, eu gostava tanto daquela música de 93. Está aqui. Seleciona e a gente vai levar em consideração para fazer a escolha das músicas. E se você gosta de alguma música em inglês, tem tanta música, a gente só colocou um campinho lá para colocar. Só lembrando que a gente está no formato da igreja, a gente tem sempre duas músicas do Inário e duas músicas que é do CD jovem. Para a gente ter uma certa, uma música mais tradicionais, músicas mais contemporâneas. Para agradar todo mundo. Então, quando você colocar, a gente vai levar em consideração. Por favor, faça isso no seu tempo vago. A gente vai levar em consideração hoje. Mas se você fizer isso, a gente vai mandar mensagem de novo para lembrar. Ok? Obrigado. Obrigado, Marcelo. Então, está aí a pesquisa musical. Vamos responder. E a banda está comprometida aqui em ensaiar. Então, nós louvarmos ao nosso Deus juntos. Vamos fazer uma oração para iniciar o nosso culto, então. A oração. Peço que feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, estamos aqui na Tua casa para render louvores a Ti. Que o que viermos a fazermos seja do Teu agrado. Aceite o nosso louvor. É o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que privilégio estarmos aqui hoje. Vamos começar o nosso louvor com poder para salvar. Amém. 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 Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre com toda a salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com os meus medos, falhas e temores. Reenche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A Ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre com toda a salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, tem poder pra salvar. Pra salvar, pra sempre com toda a salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Agora de pé, vamos cantar somente teu. Não desisti. Dias abençoem, em que tristes te sentem. Sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desisti. Não desisti. Cristo vem logo. Não desisti. Ele virá. Este mundo, eu sei. Já não vai muito longe. E o mal vai em breve final. Minha fé em Deus. Minha fé em Deus. Não desisti. Não desisti. Ele virá. Minha fé em Deus. Minha fé em Deus. Você tem realidade. M inflictâ ents na Seu trazem. Talvez foi evitar. Eu mhaul me justement. Imagina a sepulisa. do bom samaritano era uma vez um homem estava andando pelas ruas e de repente coitadinho do moço ele foi todo machucado roubado e caído no chão deixaram ele sujo e todo ferido no chão então, passou um tempo chegou um pastor ele olhou olhou e falou então ele foi embora passou um tempo chegou um outro moço ele olhou olhou e falou então ele foi embora e veio um outro moço ele não sabia de Jesus ele não ia para a igreja mas ele pegou o moço levou ele para o hospital pagou a conta e os remédios também então quem que era o bom foi o primeiro que atacou ele e o segundo que foi lá mas precisava ir muito pregar e o terceiro que precisava ir para a igreja assistir e o quarto que precisava que nem sabia de Jesus não ia para a igreja vocês amam a Jesus? então mostram fazendo atos de bondade não fazendo good things então vamos orar querido Deus ajuda que a gente pode fazer bom para todo mundo sem olhar a quem e que todos aqui podem ajudar pessoas que estão machucadas em nome de Jesus amém eu vou dar um pequeno testemunho que aconteceu ano passado o ano passado nós alojamos uma família em casa o casal e três filhos por uma semana uma família muito simpática e ao fim dessa semana essas pessoas fizeram questão que queriam contribuir com as despesas mas nós recusamos e então ela foi assim nós sabemos que tu vais para a Europa e vais encontrar muitas pessoas com necessidade e então e assim apliquei esse dinheiro uma quantia muito razoável para várias pessoas que eu encontrei a primeira o primeiro caso foi em Paris era um senhor que estava a vender garrafas de água por um euro ao lado dele estava a esposa estava um bebê num carrinho e isso comoveu bastante só por fazer talvez uns cêntimos para suportar a família isso tocou-me bastante eu tirei uma nota e foi assim este é para o bebê e eles olharam para mim e eu tive que ir estava com pressa e eu tive que ir outro foi também em Roma um senhor portanto os turistas nas esplanadas nos restaurantes nos shoppings todos ocupados e esse senhor no meio da rua com uma prancha ele não tinha as pernas e ele ele tinha um aspecto muito desmazelado muito pobre e ele com umas ele se movimentava a prancha tinha umas rodinhas ele tinha umas luvas para se proteger ele no meio da multidão ele ele ia andava por ali não é e eu tirei uma nota e pus lá no cestinho e foi também a minha vida e também em Portugal estava um daquelas aquelas estátuas que fazem a estátua viva uma estátua viva estava ali num calor infernal e fazer aqueles aqueles movimentos aquilo assim e eu fui assim coitado do homem aqui para chamar a atenção das pessoas que estão a passar a sofrer aquele calor tanto e com aquelas roupas e com aquela pintura na cara e então eu dei outra nota dessa vez eu levei uma empiscadela do olho então eu brevemente para a semana eu vou à Europa vou a Portugal e já separei um dinheirinho também para ajudar as pessoas necessitadas que eu vou encontrar então eu convido os irmãos quando nós vamos de férias eu sei que é muito bom é muito excitante mas vamos lembrar as pessoas que nós vemos às vezes até podemos sim não hoje não vou gastar o dinheiro no restaurante eu vou pegar neste dinheiro e vou dar destinar um pouco então eu gostaria de encorajar os irmãos para vermos aqueles que são menos afortunados do que nós e agora vamos vamos recolher os dízimos as ofertas e as ofertas são locais é local dízimos então 1 3 e de 3 Amém. 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 Agora, de pé, cantaremos Somente Teu. Amém. Já não tenho forças e preciso ser guiado Sou o miserável, o pior dos pecadores E por isso eu suplico, eu preciso ser somente Teu Pai Celeste, eu clamo agora pela fé Conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus Quero ter completa dependência em Ti E ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim Eu preciso ser somente Teu, Senhor Eu não sou nada, sou escravo deste mundo E os meus desejos só me levam para o mal Estou cansado de cair e levantar Já não tenho forças e preciso ser guiado Sou o miserável, o pior dos pecadores E por isso eu suplico, eu preciso ser somente Teu Pai Celeste, eu clamo agora pela fé Conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus Quero ter completa dependência em Ti E ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim Eu preciso ser somente Teu, Senhor Pai Celeste, eu clamo agora pela fé Conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus Quero ter completa dependência em Ti E ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim Eu preciso ser somente Teu, Senhor Senhor Eu preciso ser somente Teu, Senhor Podem, vamos ajoelhar e vamos falar com Deus Grandioso Deus que estás nos céus Mais uma vez a Tua igreja está aqui ajoelhada Reconhecendo que és o nosso Deus, o nosso mantenedor e salvador Obrigado Pai por mais uma vez nos trazermos a Tua casa E aqui podemos então render louvor ao Teu nome Pedimos a presença do Teu Santo Espírito neste lugar E também Pai, se alguma pessoa que entrou aqui Está passando por algum problema Seja de ordem emocional, financeira, espiritual Que o Senhor visite o coração dessa pessoa Que possa trazer paz neste momento Pedimos também que Teu Santo Espírito fale através do Teu servo Pastor André que vai abrir a palavra esta manhã Que ele possa trazer uma mensagem Que vá de encontro aos nossos corações E que nós possamos estar com a mente lúcida E o coração aberto para receber esta mensagem Pai Obrigado pelas bênçãos que já podemos sentir neste lugar Agradecemos em Teu nome Amém 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 Obrigado. I could just sit and wait for all your goodness, hope to feel your presence. I could just stay. I could just stay right where I am and hope to feel you, hope to feel something again. I could hold on, I could hold on to who I am and never let you change me from the inside. I could be safe, oh. I could be safe here in your arms and never leave home. Never let these walls down. You have called me higher. You have called me deeper. And I'll go where you will lead me, Lord. You have called me higher. You have called me deeper. And I'll go where you will lead me, Lord. You lead me. You lead me, Lord. I could hold on. And I could hold on to who I am and never let you change me from the inside. I could be safe, oh. I could be safe here in your arms and never leave home. Never let these walls down. You have called me higher. You have called me deeper. You have called me deeper. And I'll go where you will lead me, Lord. You have called me higher. You have called me deeper. And I'll go where you will lead me, Lord. You lead me. You lead me, Lord. me higher. You superb. You high in my life. You have called me, Lord. And I will be You's. I will be You's. For all my life And I will be yours I will be yours For all my life So let your mercy Oh And I will be yours I will be yours For all my life So let your mercy Light the path Before me You have called me higher You have called me deeper And I will go Where you will lead Me Lord You have called me higher You have called me deeper And I will go Where you will lead Me Lord You have called me higher You have called me deeper And I'll go where you will lead me, Lord You have called me higher You have called me deeper And I'll go where you will lead me, Lord You lead me You lead me, Lord Oh, you lead me You lead me, Lord Quero saber onde é que a gente encontra o CD para comprar, né? Não, isso tem que estar no CD, viu? Gente, que coisa bonita, né? Deus seja louvado. Eu amo a música. Não entendo nada de música, mas amo a música. E passaria aqui o dia ouvindo a boa música cristã, né? Que realmente eleva o nosso pensamento a Deus, né? Eu estou muito feliz nessa manhã. Feliz pelo privilégio de estarmos aqui na presença de Deus. De podermos, mais uma vez, abrir a sua palavra e poder ministrar a minha querida igreja, sabe? Eu, durante a semana, quando eu estou preparando, às vezes, os temas, Muitas coisas vêm pela cabeça, possibilidades e, de vez em quando, o meu coração, ele é conduzido a falar e pensar mais sobre Jesus, sabe? E hoje pela manhã eu quero falar um pouquinho sobre Jesus. Porque eu penso que ele é extremamente importante para nós. Extremamente importante. Nós somos esses dias, e eu levei o pastor Gilson e a Miriam lá, a Sunnyside, né? E visitamos ali, mais uma vez, o museu, a casa onde a Leão Ait morou. E, mais uma vez, eu fui levado a contar a história de que ali ela terminou a série do Desejar a Todas as Nações. Aqui, né? Aqui na Austrália. E é um livro que, de vez em quando, eu gosto de parar e ler e reler. Porque, através das cenas da vida de Cristo, a gente aprende a se reacionar por Ele. E Jesus é extremamente importante. Porque a vida já é tão complicada, irmãos. A vida é tão difícil. O mundo é tão difícil. A igreja é tão cheia de imperfeições. Nós, tão cheio de imperfeições. Se não for por intermédio dEle, não tem jeito. Às vezes, eu penso que não há outro caminho, se não a cada dia, de fato, nós nos convertermos mais uma vez a Jesus Cristo. Feche os seus olhos, querido Pai. Obrigado pelo privilégio de, mais uma vez, estarmos em Tua casa. O nosso coração se enche de alegria. Pela oportunidade de podermos dedicar um pouco de tempo a louvar e engrandecer o Teu nome. Que Tu venhas nesta manhã, Senhor. E fales ao nosso coração com voz forte, poderosa, contundente e transformadora. Muda a nossa vida. Muda o nosso coração. E traz a nós a plena certeza da salvação eterna em Jesus Cristo. Amém. Uma das coisas que sempre me chamam a atenção quando eu vejo pinturas, fotos, gravuras sobre Jesus Cristo, são as mãos. É interessante, sabe? Eu falo muito com as mãos. Inclusive, de vez em quando, quando eu saio, às vezes estou com a Adriana ou com a André, a gente está conversando e eu gesticulo demais. E esqueço, às vezes, que estou em público. E, às vezes, estou contando alguma coisa e a gente diz, Pai, está em público, que as mãos já estão ali no alto e com muito entusiasmo. Mas, sabe? Uma das coisas que eu gosto de olhar nas fotos, nas figuras e pinturas de Jesus Cristo, são as mãos. Porque a gente fala tanto, a gente diz tanto com as nossas mãos. Eu sempre observo a maneira como elas estão postas, a maneira como Jesus está gesticulando, tocando as pessoas, se aproximando de outros, erguendo as mãos aos céus. Nós cantamos sobre as mãos, não é? A música de William Costa Júnior, não é? Essas mãos que Deus me deu foram feitas. A gente canta, levanta as mãos. Vocês já perceberam como fazem parte da nossa vida? E é interessante que, quando eu vou ao Novo Testamento, eu percebo que, que, de fato, a Bíblia, ela, dentro do seu, do seu repertório de histórias sobre Jesus Cristo, ela nos apresenta Jesus em diversos momentos, utilizando as suas mãos de diversas formas, para tocar e abençoar pessoas. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, quando eu vou ao Novo Testamento, eu percebo que foram as mãos de Jesus que criaram todas as coisas. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, verso 15. Colossenses 1, verso 15. Paulo é muito claro nesse texto. Quando ele diz que ele, Colossenses, capítulo 1, verso 15, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por quem? Por ele, por Jesus. E para quem? E para o próprio Jesus. Você já parou para pensar nisso? Todos os planetas que existem aí no céu, todas as estrelas, esse mundo, os mares, as montanhas, tudo, foi criado por meio de Jesus Cristo. Jesus, ele estendeu as suas mãos, ele criou. E sabe, a gente vive no mundo hoje, mesmo no meio cristão, onde muitos já não creem mais numa criação literal em sete dias de vinte e quatro horas. Alguns olham para aqueles que creem ainda no criacionismo, e olham assim como se fossem coitadinhos, ignorantes, uma posição anticientífica, uma posição tão retrógrada, uma coisa assim, tão antiquada, uma coisa tão ignorante. Mas até que ponto nós podemos dar à ciência todo esse crédito que ela muitas vezes espera de nós? Sejamos sinceros, irmãos. O que é que a humanidade, o que é que nós conhecemos, o que sabemos, o que a ciência sabe? Eu li esses dias uma matéria dizendo que apenas 5% do universo conhecido foi explorado. 5%, desses 5%, 4,5% são corpos sem luz. Não há nada, tipo buraco negro e outras coisas mais. Apenas 0,5% do universo que nós conhecemos foi explorado. E aí eu me pergunto, o que é que nós sabemos? Nós não sabemos nada. É muito pouco. E eu prefiro crer na Bíblia. Eu escolhi crer na Bíblia. E quando eu vou à Bíblia, a Bíblia me diz que foram as mãos de Jesus que criaram todas as coisas. Eu gosto disso porque eu admiro pessoas que têm habilidade. Eu já falei isso uma vez aqui. Eu sou péssimo, eu não sou um handman. Eu tento fazer as coisas mais pior do que com certo. E esses dias antes de nos mudarmos para a nossa casa atual, eu tinha que devolver a casa anterior. E eu me preparei todo um dia. Eu disse, hoje é o dia que eu vou organizar a casa, limpar a casa anterior para devolver para o real estate. Levei as ferramentas, comprei, tem uma serra. Levei a serra. E eu disse, vou começar pelo backyard. E fui para o backyard da casa. Sozinho ali, coloquei a música, fiquei ali trabalhando dia de sol. Peguei aquela serra e comecei a cortar ali alguns matos mais um pouco. E em um determinado momento eu fiz um movimento assim e eu não percebi que em cima de mim eu estava embaixo justamente do varal. E quando eu fiz um movimento assim, cortei todas as cordas do varal ali, eu disse, nossa, o primeiro prejuízo do dia. E eu disse, não, vou para o backyard agora. Já que não deu certo atrás, fui para frente. Cortei a grama, depois peguei a serra de novo. E Angela já disse, olha, joga fora, essa serra na tua mão é um perigo. Eu com a serra na mão e eu ali cortando. E muito mato, matos assim bem densos. E em um determinado momento eu senti que tinha um caulo de uma planta muito duro. Mas eu disse, eu vou continuar, eu vou. E continuei ali. Quando eu fiz mais uma, jorrou água. Na altura de talvez uns 10 metros de altura, que eu não consegui nem ver de onde vinha, sabe? Eu me afastei e depois fui lá tentando... E quando eu percebi, eu tinha cortado o cano de cobre daquele que sai da rua, sabe? É alta pressão aquilo ali. Não sei se alguém já cortou, né? Mas é alta pressão. Água jorrava uns 10 metros de altura e eu não sabia o que fazer. Aquela água jorrando, eu todo molhado, né? A rua virou um rio. E acabou, Sidney Wara teve que vir, a companhia para... Sabe? É, lógico, eu não disse quem foi, né? Eu disse quem foi o imbecil que fez isso aqui. Mas... Por isso que eu gosto de pensar na criação de Deus, sabe? Porque a Bíblia diz que Jesus foi lá. Ele fez tudo com carinho. Algumas coisas Deus falou e apareceram. A Bíblia usa uma expressão chamada Bará, a palavra em hebraico. Bará é quando você cria algo a partir do nada. Não existe matéria. Deus criou muitas coisas pelo poder de sua palavra. Mas quando você vai ao final do capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus não criou o homem. A Bíblia usa uma outra palavra. E diz que Deus agora formou o homem e a mulher. É uma criação diferenciada. A palavra usada ali é a mesma palavra que se usa para o oleiro, quando molda o barco. É a mesma palavra que é usada para o artista, quando prepara sua obra de arte. Jesus não simplesmente criou o homem de forma impessoal. Ele pôs suas mãos. Ele modelou o homem. Interagiu. E fez você e a mim a sua imagem e a sua semelhança. Perdi o som. Que tem o poder para criar. Eu entendo que as mãos de Jesus também tem poder para recriar. E para mim, mais importante do que pensar na primeira criação de Deus, é pensar na segunda criação de Deus. Porque as mãos que criaram, elas prometem que um dia irão recriar um novo mundo. E antes que esse dia chegue, quando Deus recriará um novo mundo, Deus quer começar recriando um novo eu, um novo você. Existe algo muito de errado, irmãos, com o nosso primeiro nascimento. E por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos tornar novas criaturas. Senão não poderemos ver o reino dos céus novas criaturas. Eu sou pecador, você é pecador. Nós precisamos ser transformados por Deus. E se quisermos estar com Ele naquele último dia, em pé na presença dEle, nós precisamos permitir que essa transformação comece a ocorrer hoje. Essa recriação é um processo. O que vai ocorrer no último dia, no toque final de Deus, será a glorificação. O último toque de Deus. Mas aquilo será o clímax de algo que começa hoje, em minha vida e em sua vida. E talvez nessa manhã você esteja precisando, sabe, que Deus ponha suas mãos em você. E recrie você. Recrie, quem sabe, um novo coração. Quem sabe, novos sonhos. Alguns foram perdidos. Criar novos sonhos. Novos planos de vida. Novos projetos de vida. Quem sabe, um novo casamento. Uma nova motivação na sua vida. Eu não sei o quê. Mas o Deus que cria é o mesmo Deus que pode o quê? Que pode recriar. Eu vou ao Novo Testamento e eu percebo também que Jesus, ele, com as suas mãos, realizou muitas coisas. E para mim isso é tremendo. A Bíblia fala, por exemplo, que um dia Jesus aproximou-se de um leproso. E há quanto tempo aquele homem não sentiu um toque de alguém, não sentiu o abraço de alguém marginalizado, excluído. Mas a Bíblia diz que Jesus foi lá e ele estendeu a sua mão. E enquanto todos se afastavam daquele homem, Jesus aproximou-se e tocou com as suas mãos. Um toque de afeto, de cura, de poder, de transformação. Outro dia Jesus caminhava pelas ruas e havia um cego de nascença ali. E a Bíblia diz que Jesus aproximou-se daquele homem. E ele então, com a sua saliva, fez uma espécie de pasta. E não falando, mas com as suas próprias mãos, tocou os olhos daquele homem. Untou os seus olhos. E aquele homem que nunca tinha visto a cor do céu, a cor do mar, nunca tinha olhado a face de alguém. Do nada. Ele voltou a ver novamente. Começou a enxergar. Sabe, as mãos de Jesus são mãos que curam, irmãos. O problema é que muitas vezes, quando nós pensamos em cura, em milagre, nós pensamos muito em cura física, em dor física, em problemas materiais. Mas talvez existam outras dores que atingam a sua vida e a minha vida. Dores emocionais. Dores espirituais. Que às vezes ninguém vê, mas estão lá. A depressão, a ansiedade, a solidão, a culpa. Essa semana eu visitava alguém e conversava com essa pessoa e nunca imaginei. E a primeira coisa na conversa já foi, olha, pastor, eu tive, durante dez anos, eu luto com uma depressão crônica. Há dez anos. Tomando medicamentos, sabe, um líder de igreja, uma líder de igreja. E ela me contou a sua história e as perdas na família e as lutas na vida. Esses dias eu conversava com um casal na igreja de Wright. E eles tiveram um filho que nasceu com sérios problemas e mesmo depois de dezoito cirurgias. Nunca foi e nunca será uma criança completamente saudável. Mas a luta deles não é hoje. A luta deles aconteceu no começo. Quando o filho nasceu e eles estavam no estacionamento do hospital com um bebê no banco de trás e os dois sentados no carro. E eles disseram que não sabiam o que fazer. A fé vacilou. E naquele momento eles pensaram, nós temos que decidir agora. Se nós vamos abandonar a nossa fé em Deus e vamos passar a vida lamentando e culpando a Deus. Ou se vamos decidir e continuar crendo. Que Deus ainda é um Deus de milagres. É um Deus que ainda cura e que vai conseguir cuidar de nós nessa jornada. E ali no estacionamento eles oraram e tomaram a decisão. E acreditar que se Deus não curaria o filho, Deus curaria as suas emoções. E eles viveriam uma vida feliz. E ali estão, felizes com o seu filho. As mãos de Jesus são mãos que curam, irmãos. E se você permitir, Deus entra na sua vida e Ele cura. Não apenas o aspecto físico, mas as emoções, sejam quais forem, que às vezes ameaçam destruir a nossa fé e a nossa paz interior. Eu olho para o Novo Testamento e percebo que Jesus foi extremamente compassivo, sabe? As mãos de Jesus demonstravam compaixão constantemente. A Bíblia conta uma história que certa vez, Jesus entrava numa cidade. E saía daquela cidade um cortejo fúnebre. Aquela mãe chorava a morte do seu único filho. E Jesus, irmãos, de forma intuitiva, de forma natural e espontânea, Ele não passa de largo, mas Ele aproxima-se daquela mulher. Aproxima-se daquele esquife. Ele compadece-se dela. Ele estende sua mão. Ele toca aquela criança ali. E Ele ressuscita aquela criança. Mãos cheias de compaixão. Eu sei que há muitas pessoas que às vezes pensam que Deus esqueceu-se delas. Isaías capítulo 49, você pode abrir a sua Bíblia. Isaías 49, 14, 15. Nos diz que Israel, o povo de Israel, um dia pensou a mesma coisa. Um dia estavam vivendo uma situação na vida e pensaram, Deus nos abandonou, Deus esqueceu de nós. E o verso 14, verso 15 nos diz, Sião, porém diz, Sião, a referência aqui a Israel, ao povo de Deus, o monte Sião, não é? Onde está ali a presença de Deus. O Senhor me abandonou, dizia Israel. O Senhor me desamparou. E aí Deus responde, pode por acaso uma mãe esquecer-se do seu bebê que ainda mama? Pode. E não ter compaixão do filho que gerou no seu ventre. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Você acha que pode uma mãe esquecer-se de um filho? Aliás, nós falando de bebê, nós estamos numa fase muito legal da igreja, né? Bebês aí, né? E agora já a expectativa da Geisa, da Raquel. Eu fico pensando quem vai ser a próxima, né? Eu fico olhando, né? Olha a pressão, né? Mas a gente sabe mais ou menos aí a fila como está, né? E a gente espera, né? E a produção continua. E a classe das crianças vai ser agora só dos bebês. Então, se animem, né? Há espaço para todas, né? Mas, sabe? Eu olho para esse texto. Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamentou no seu seio, que carregou no seu ventre por nove meses? Infelizmente, pode. De vez em quando tem uma história trágica, tem histórias tristes por aí. Mas o que a Bíblia diz, irmãos, é que mesmo a mãe, o que é o mais impensado, que ela venha se esquecer do filho que amamentou. Deus, porém, nunca irá esquecer-se de você. Eu lembro quando as meninas eram pequenas, minhas filhas eram pequenas, e muitas vezes o período de férias não coincidia. Estudo, trabalho, Ângela. Eu lembro que algumas vezes eu e a Ângela nos separávamos, alguns períodos de férias, final de ano, né? Eu ia para algum lugar, ela ia para a casa dos pais, levava as meninas, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro bem, quando você tem criança em casa e a esposa sai com o filho, a primeira semana é so peaceful, né? A primeira semana, aquela tranquilidade, né? Olha, a casa é só para mim, né? Você não tem que assistir Spongebob ou Teletubbies, né? Eu não lembro o que é que tinha na época, mas era mais ou menos por aí, né? Você não precisa... A casa ficava... Mas depois de uma semana, começa a ser silêncio demais, tranquilidade demais, né? Você já começa a sentir falta do movimento. E os meus pensamentos passavam a estar nelas agora o tempo inteiro. Não tinha como ser diferente. Não importa quão longe você às vezes se sinta do pai. Lembre-se de uma coisa que eu vou dizer agora. Os pensamentos do pai estarão sempre em você. Não importa quão longe você se sinta dele. Os pensamentos do pai estarão sempre em você. Porque a Bíblia diz que Deus não se esquece. Deus não se esqueceu de você. Deus não foi para um lugar distante, onde ele não possa alcançá-lo. Deus não está brincando de esconde-esconde, de pega-pega, sabe? Deus não é um Deus assim, pelo contrário. Deus é um Deus que fez tudo desde o princípio para mostrar o seu rosto, para se revelar. Falou por meio de profetas, enviou o seu filho. Não bastasse tudo, ele veio. É um Deus que quer, irmãos, contato. Ele quer mostrar o rosto. Ele mostra compaixão. Porque as suas mãos são mãos repletas de compaixão. Em quarto lugar, as mãos de Jesus são mãos que abençoam, sabe? Mateus capítulo 19, verso 13. Há um texto muito bonito, Mateus 19, 13. E a Bíblia diz nesse texto que, certo dia, trouxeram crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos os repreendiam. E então disse Jesus, deixem vir as minhas crianças. Não impeçam. Pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a quem? A elas. E depois de impor as mãos, ele as abençoou e partiu. Vocês conhecem a história? As mães trouxeram as crianças a Cristo para que ele impusesse as mãos e as abençoasse. Os discípulos não queriam importunar o mestre. E Jesus, naquele momento ali, ensinou uma lição tremenda, sabe? E sempre que eu olho para essa história, eu penso em nós. Eu não sei quanto a você. Eu não tenho mais cinco anos de idade, dez anos de idade. Você também, talvez não. Talvez já passou dos seus vinte, dos seus trinta, dos seus cinquenta, não sei. Mas não importa. Deus olha para nós, irmãos, e nos vê como crianças. Deus quer nos abençoar como ele abençoa as crianças no passado. Do mesmo jeito. Não dizem que para os pais os filhos nunca o quê? Nunca crescem. Eu lembro minha mãe, ela sempre se referia a nós três como os meninos. E ela mesmo dizia que às vezes conversava com as amigas e os meninos... Qual a idade dos seus filhos? Quando dizia idade, não. Pensava que era tudo uma carreirinha de dez, doze, quinze anos de idade, não é? Mas assim é com os pais. Assim é com Deus. Eu fui pastor em Recife durante um período. E naquele período eu conheci um médico chamado Dr. Eudes. Um renomado médico. Rito. Vivia numa cobertura, beira-mar. Eu ia visitar sua esposa porque ela era adventista, ele não. E ele sempre brincava comigo. Ele nunca ficava conversando de fato. Mas ele sempre brincava comigo e dizia... Ah, pastor, olha... Aqueles tempos bíblicos, aquilo não era tempo de se saber nada, não. Aquilo ali era tempo de ignorância. Ele como que dizendo... Isso aqui não vale nada. Aquilo era tempo... Hoje é que é tempo de ciência e de sabedoria. E ele sempre brincava. Mas um dia o câncer o pegou. E perto de morrer... Perto de morrer. Ele estava quebrado espiritualmente. E ele dizia... Brinquei demais. Cabeça está cheia de conhecimento. Cheia de bens, de recursos financeiros. Mas um coração vazio. E antes de morrer ele fez uma profissão de fé. Mas aprendeu da maneira mais dura. E quando eu penso nele e penso em tantos outros... E talvez em nós mesmos da maneira como nos aproximamos de Deus. Sabe? Você não pode se aproximar de Deus com a cabeça em que nada. Você não pode se aproximar de Deus... Com orgulho, com vaidade. Tem que ser com humildade. Não há nada que recomende você a Deus. Não há nada que me recomende a Deus. Senão a própria graça dele em nós. Pense na maior bondade que você já fez na vida. O maior ato de justiça que você já fez na vida. Que mesmo sem querer, lá no fundo você ainda sente um certo orgulho de ter feito aquilo. Pense nisso. Isso não tem valor nenhum para Deus. Em termos de merecimento de salvação. Foi muito bom o que foi feito. Mas isso não tem valor nenhum em termos de merecimento. Porque você é pecador. Eu também sou pecador. Não há nada que nos recomende a ele. E a única maneira de alcançarmos graça é nos aproximarmos de Deus como uma criança. Com humildade, com singeleza, com o coração e a mente abertos. Deus não força. Você pode até rejeitá-lo. Deus não obriga. Você pode dizer a ele, Senhor, sai da minha vida e ele vai respeitar. Mas se você quiser e disser hoje, Senhor, vem na minha vida. Faz uma devassa na minha vida. Muda as coisas. Transforma a minha vida. Ele vai fazê-lo. Eu comentei com vocês que a Bíblia de minha mãe permanece na minha mesinha. E tenho lido ela todos os dias. É interessante que, entre várias coisas que ela escreveu, ela escreveu uma frase proferida pelo pastor Assad Bechara. Os que são, talvez, do Brasil ou que conhecem a igreja mais tempo, talvez o conheçam. Foi um grande comunicador. Ele hoje vive nos Estados Unidos. Ele trabalha, basicamente, com árabes, pessoas de descendência árabe, não é especialidade dele, mas um grande pregador. E ela escreveu uma frase que ele colocou, está lá sublinhada na Bíblia, eu anotei, porque ela coloca essa frase dita por ele, já negociei com Deus o meu livre-arbítrio. E ela colocou o pastor Assad Bechara, eu gostei da frase, já negociei. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, Senhor, que não seja mais minha vontade, agora é a Tua vontade em mim. Que não seja mais o que eu quero, que não sejam mais os meus caminhos. Que não seja mais, sabe, o meu sentimento, que não seja mais os meus planos, mas que seja Tua em mim. E ele disse, eu já negociei, já entreguei a Deus, eu não quero mais o livre-arbítrio, toma conta de mim. Jesus disse, temos que nos tornar como crianças. Se quisermos herdar o reino, nós somos. Em quinto lugar, irmãos, as mãos de Jesus, quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que, embora tenham feito tanto bem, as mãos de Jesus sofreram muito. E para mim, as imagens que mais chamam a atenção, dentre todas, são quando eu vejo as mãos postas sobre uma deia. Terrível! Imagina aquela cruz no chão, os soldados romanos sobre Jesus Cristo, literalmente, sobre o seu corpo. Aqueles homens que deveriam ser grandes, brutamontes, fortes. Vamos lembrar o que aconteceu, vocês lembram o que aconteceu? A Bíblia descreve muito bem, era quinta-feira à noite, Jesus sai do cenáculo, onde havia acontecido a Santa Ceia. Ele caminha mais ou menos 1.800 metros até o jardim do Getsemane. Ali no jardim do Getsemane, Jesus fica em oração até a meia-noite. Ali ele derrama gotas de sangue. À meia-noite, Judas se aproxima com ali os soldados romanos, e através de um beijo ele trai o seu amigo, o seu mestre, o seu salvador. Jesus é preso ali no Getsemane. É feito de joguete a noite inteira, Herodes, Pilatos, Caifás, sem dormir, sem comer. Quando o dia amanhece, às nove horas da manhã, uma noite inteira assim, às nove horas da manhã, depois de já ter sido açoitado, a cor de espinhos estava em sua fronte, o sangue já escorria pela face. Naquele momento suas mãos são esticadas sobre o madeiro, os cravos são cravados, e quando a cruz é levantada, irmão, sobre o Calvário, o peso do corpo de Jesus Cristo, faz com que suas carnes rasguem presas ao madeiro. Eu às vezes penso nisso, quanta dor, quanta sofrimento. Os soldados romanos lidavam com Jesus Cristo, como se estivessem lidando com um animal morto. Ou vocês acham que tudo era feito com carinho, com gentileza, pedindo, por favor. Lidavam como se lidassem com um animal morto. O corte foi tão profundo em suas carnes, em suas mãos, que mesmo após a ressurreição, quando ele se encontra com Tomé, e Tomé duvida, Jesus disse, Tomé não duvida, vem aqui e toca Tomé. Sente os furos em minhas mãos, os buracos estavam lá. E Tomé pôs os dedos nas mãos de Jesus, e ele sentiu o orifício, as carnes rasgadas e feridas. Marcas de amor, tão profundas, que nem a eternidade será capaz de eliminar do corpo de Jesus Cristo. Zacarias capítulo 13, verso 6, e esse texto é na realidade uma profecia. Zacarias 13, 6, diz, se alguém lhe perguntar, que feridas são estas em tuas mãos? Ele responderá, são as feridas com as quais fui ferido, na casa de meus amigos. uma profecia, do que vai acontecer um dia nos céus. Quando encontrarmos com Jesus e olharmos, e ali estarão as marcas, e ele relembrará essas feridas, as marcas do amor. É por isso que quando eu olho para a cruz, irmãos, eu vejo algumas coisas. Eu olho para a cruz e eu vejo, por exemplo, o pecado. A cruz é terrível. É símbolo de beleza, mas é símbolo de terror. Porque a cruz foi o lugar mais pecaminoso que o universo já conheceu, foi a cruz. Porque ali Jesus tomou o seu lugar. Ali ele tomou o meu lugar. Ele carregou o peso de todos nós. O pecado de todos os homens, de todos os lugares, em todas as épocas, caiu sobre ele, sem piedade, sem mediação, convergiu sobre ele. E Jesus foi esmagado na cruz. A morte de Jesus, irmão, na cruz, não foi uma morte biológica, sabe? O crucificado, normalmente, ele viveria pelo menos até uma semana. A morte de Jesus foi tão rápida, que até os soldados ficaram surpresos, e o chefe, o cinturão, disse, olha, vai lá confirmar se realmente ele está morto. E pegaram uma lança, e rasgaram o lado de Jesus Cristo, de onde saiu, de onde verteu água e sangue. Aquilo é porque eles não acreditavam que ele já estivesse morto. Morreu rápido demais. Ele morreu, não a morte biológica, mas ele morreu a morte eterna. Ele foi esmagado pelo nosso pecado. Ele não suportou, irmão. Por isso, quando eu olho para a cruz, eu vejo não apenas o terror, mas eu vejo também o amor de Deus. E sabe, não existem meios para descrevermos o amor de Deus. É profundo demais, irmão. Eu prego do Evangelho há 30 anos, eu não entendo. Eu fico lendo, fico pensando, eu não entendo. Não consigo entender. Quando Lázaro, por exemplo, morreu e foi sepultado, e Jesus chegou à Betânia, e as irmãs correram, Marta e Maria, e abraçaram Jesus, e ali chorando, e elas disseram, Senhor, nem vai lá, não adianta mais, sabe, já cheira mal, são quatro dias. Jesus disse, não quero ir lá, me leve à tumba. E ele chegou diante da tumba de Lázaro, seu amigo pessoal. As pessoas afastaram aquela pedra. E a Bíblia nos fala que naquele momento, diante da tumba, vendo as pessoas ali, a comoção, a tristeza. João 11,35 diz que Jesus chorou. O verso mais curto da Bíblia. Se você nunca decorou o verso nenhum da Bíblia, esse não escapa. Jesus chorou, irmão. Mas o significado talvez mais profundo de toda a Bíblia. Porque aquele choro não foi um choro por Lázaro. Jesus sabia ou não que Lázaro estaria vivo em poucos minutos? Jesus sabia ou não que ele iria ressuscitá-lo? Lógico. Ele não fez nada por impulso. Estava no plano de Deus. Ele sabia que ele oraria, Lázaro ia sair, eles iam se abraçar, iam comer juntos, passear, trocar ideias. Jesus sabia. O choro não era por Lázaro. E no desejado, é muito claro quando diz que naquele dia Jesus chorou, um choro profundo. Porque ele chorou por todos aqueles que um dia teriam que descer a sepultura. Ele chorou pelo pecado, pelo resultado do pecado, por toda a dor, por todo o sofrimento que tem causado a nós e os seus filhos ao longo das eras. Ele chorou por toda a lágrima que você e eu derramamos. Ele chorou aquela lágrima também. Ele chorou por você, chorou por mim. Foi um choro repleto de misericórdia, de graça, de perdão, de esperança e de amor. Verso curto, irmão. Faz um significado profundo. Incapaz de ser compreendido. Você pode tentar me explicar o amor de Deus. Eu posso ler a Bíblia cem vezes. E eu sei que mesmo assim não vou conseguir entender. E nem você. Mas você pode crer, porque ele é real. Eu olho para a cruz e vejo por causa disso, na cruz e em Jesus, o único meio de salvação. Não há outro caminho. Pedro disse em Atos 4, 12 que não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome. Dado entre os homens, debaixo do céu, pelo qual nós devamos ser salvos. unicamente Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você. Preste atenção. Você pode rodar o mundo inteiro. Você pode fazer o que quiser na sua vida. Você pode experimentar o que você quiser na vida. Todas as sensações. Ir a todos os lugares. Conhecer tudo. Mas você nunca vai encontrar a verdadeira paz, felicidade e significado. se não em Jesus Cristo. Se não. E por isso que eu vou ao Novo Testamento e a última imagem que talvez me salta aos olhos das mãos de Jesus e eu encerro com essa imagem é a imagem das mãos de Jesus batendo a porta do nosso coração. Apocalipse 3, 20 diz eis que estou o que? A porta. E bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei em sua casa. Eu vou entrar na sua vida é o que Jesus está dizendo. E eu vou cear com você. Eu vou comer com você. Numa profunda intimidade. Não há nada, irmãos que demonstre mais intimidade do que comer com alguém. É ou não é? Comer com alguém. É por isso que às vezes você senta numa mesa e se chega um estranho e senta à sua frente para comer com você. Às vezes é uma situação, não é? Quem não está habituado você fica meio sem jeito. Porque é intimidade demais. Comer com alguém. Olhando para a pessoa. E Jesus usa essa imagem para dizer o seguinte. Eu quero fazer parte da tua vida. Eu estou batendo. Abre, dá uma brecha. Eu entro. E nós vamos comer juntos. Nós vamos nos alegrar juntos. Nós vamos caminhar essa vida juntos. Nós vamos lutar juntos. E ao final nós seremos vencedores o quê? Juntos. Jesus está aqui, irmãos. Eu às vezes quando penso na presença de Deus conosco eu posso às vezes quase até perceber fisicamente caminhando por esses corredores aqui olhando para nós estendendo sua mão abençoando tocando a cada um de nós Ele não bate Ele não força mas Ele toca para que você perceba sua presença e voluntariamente permita que Ele venha e transforme sua vida. Entregue-se a Ele. É o meu apelo nessa vida. Entregue-se a Ele. sem reserva sabe sem limites sem parcimônia mas uma entrega completa verdadeira profunda que vai mudar o seu hoje de maneira imediata vai mudar que o mais importante mudará o seu futuro e a sua eternidade. Feche seus olhos querido Pai obrigado Senhor obrigado porque as mãos de Jesus elas nos falam tanto elas criam elas abençoam elas são capazes de demonstrar compaixão foram mãos que sofreram muito também mas por causa desses sofrimentos ganharam para nós o direito da vida o direito da esperança obrigado porque essas mãos também batem a porta do nosso coração nessa noite dá-nos ouvir o sensível um coração sensível para ouvir a tua voz e abrir a porta para que tu entres em nossa vida e transformes o nosso agora transformes o nosso amanhã mas o mais importante transformes a nossa eternidade e possamos passar uma eternidade ao teu lado em nome de Jesus Amém Amém Firme nas promessas de Jesus é o nosso hino final firme nas promessas de Jesus de Jesus Senhor vou cantar louvores ao meu bom pastor sempre cantarei o seu eterno amor firme nas promessas de Jesus firme 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 nas promessas de Jesus meu mestre firme 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 sim firme nas promessas de Jesus firme nas promessas não irei falhar vindo vindo as tempestades vindo as tempestades deste meu lindar pelo verbo eterno sempre irei mudar firme nas promessas de Jesus firme 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 nas promessas de Jesus meu mestre firme 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 track nas promessas de Jesus firme firme nas promessas do Senhor Jesus em amor ligado com a sua cruz cada dia mais me alegro nesta luz firme nas promessas Firmem, firmem, firmem nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firmem, firmem, firmem nas promessas de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Santo Espírito sejam com todos nós desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém.